Oi, gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como reagir às mensagens que você recebe e envia no WhatsApp. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Bom, gente, o WhatsApp liberou, agora você pode reagir às mensagens, tá? Não é todo mundo que tem esse recurso ainda, mas a maioria aí já consegue fazer essas reações, tá? Bom, vamos então entrar no WhatsApp. Aqui, gente, já estou em uma conversa e eu vou mandar aqui uma mensagem, tá? Isso serve para mensagens que você também receba. Mandei o olá e aí basta eu clicar em cima da mensagem e eu vou ter todas essas reações. Eu clico em uma, por exemplo, no coração e pronto, já reagi a uma mensagem aqui no aplicativo do WhatsApp, certo? Espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau!